Era o vinho, meu Deus, era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Só para o Marte, meu Deus, só para o Marte, só para o Marte que eu vim e me deixava Ai, eu queria morrer na aldeia e correr boquete de torneira Ai, eu queria ir para o outro mundo, ai, com uma grande borrachinha Ai, o vinho veio ao mundo, creio que foi para toda a gente Há mulheres que não bebem o vinho, são algumas borrachas de água ardente Até ser a causa do vinho, que eu às vezes tenho mais treta Alguns antes de ir em casa, até já dormi na valeta O vielo até dá graça, o pagá-lo dá preguiça Até mesmo o senhor a dar-lhe, sem o vinho não diz a missa Era o vinho, meu Deus, era o vinho, era o vinho, era o vinho assim que o desto é isto Mas agora que ele é mais caro, ainda aí há mais borrachões O domingo e a segunda, eles são para a borrachina O dia a terça, a mais a quarta, também vai da mesma maneira Para a semana não ficar falha, vai a quinta e a sexta feira Era o vinho, meu Deus, era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Só por morte, meu Deus, só por morte, só por morte que o vinho deixava